Música Não, então, cara, como que o Pablo Pabllo Vittar, Anitta, cara, tá sendo encrenca, quanta coisa, porcaria, cultura brasileira, aí tá devasada, cara, como que esses caras conseguem gravar, meu, e fazer sucesso, né, pra ver como tá o cérebro do brasileiro, pelo amor de Deus, em questão de cultura de música, né, tá impressionante, tanta coisa que ficou pra trás, aí, boa, e os caras não conseguiram seguir carreira, aí vai, sabe, vai entender, né, tava gravando, vai pro ar isso aqui, vixi, então, Fala Rockers, bem-vindo ao canal Rock'n'Tripe, sou o Fabiano, vamos começar mais um vídeo de Rock'n'Roll, e aqui, tá, me flagraram aqui, falando essas coisas aí, mas é verdade, tanta coisa boa que ficou pra trás, aí, os caras não conseguiram fazer uma carreira, e hoje em dia, tanta merda que faz sucesso aqui no Brasil, que, meu, dá até dor de cabeça, mas vamos lá, hoje o tema, eu selecionei aí de tantas bandas que tem, né, que ficaram meio perdidas aí no tempo, eu selecionei 10, que eu, assim, particularmente, gostei muito do disco, achei sensacional, mas o tema hoje é as 10 bandas que lançaram apenas um disco, né, de sucesso, muitas vezes, também não foi de sucesso, mas a qualidade sonora, pra mim, foi sensacional, então, vocês vão conhecer aqui o ranking das 10 bandas que lançaram um disco só na carreira, e vamos lá, mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha aí o vídeo, se você não se inscreveu, se inscreva aí, dá uma força pro canal, dá seu like aí, porque é importante, temos vários vídeos de viagem, e de rock'n'roll, de cultura, então, aqui é um canal pra você, de repente, aprender, tá, deixa seu comentário aqui, de repente, que ficou alguma banda fora do, da lista aqui, mas, vamos lá, é, vou começar pelo meu décimo lugar, e eu escolhi essa banda, porque eles lançaram só um disco, mas foi um fenômeno, e, dentro das 10, eu procurei colocar uma banda brasileira, e aqui eu vou falar, não é um gosto musical meu, mas, eu tinha que citar eles, que são os Mamonas Assassinas, lançaram só esse disco aqui, um disco que estourou, foi um fenômeno lá, entre 94, 95, 96, né, os caras venderam mais de um milhão e meio de cópias, e até hoje, a música dos Mamonas, embala, aí, muitas festas, né, muitas, é, eventos aí, por quê? Os caras misturavam rock, com um pouco de sertanejo, com um pouco de pagode, era uma mistura, mas, o que predominava era o rock'n'roll, e as letras, assim, eram sátiras, né, algumas brincadeiras, que, de repente, no mundo idiota de hoje, não ia poder tocar mais nas rádios, provavelmente, né, então, Mamonas Assassinas, aí, foi um fenômeno no Brasil, nos anos 90, infelizmente, um acidente de avião, a banda toda morreu, e, ficou só nesse disco. Em nono lugar, eu selecionei aqui, que exatamente não foi uma banda, né, mas, cara, foi sensacional esse disco aqui, ó, em 91, eles lançaram o Tempo Off The Dog, esse é o único disco da banda, que tem o Chris Cornell como vocalista, e o criador desse projeto, juntamente com o pessoal do Soundgarden, e o pessoal do Perdian, esse disco aqui tem Say Hello To Heaven, tem Call Me A Dog, que é uma balada maravilhosa, e o grande hit aqui tocou muito na MTV, a MTV, nos anos 90, era o canal de, é, pra gente ir conhecer as bandas, e o hit aqui, Hunger Strike, foi o grande sucesso dos caras, infelizmente, Chris Cornell morreu em 2017, e nenhuma chance do projeto, aqui, Tempo Off The Dog, voltar. Bom, chegamos aqui, ó, oitavo lugar, que eu selecionei, e tem tudo a ver com o Tempo Off The Dog, foi esse disco aqui, ó, a banda é Mother Love Bone, e o disco chama Apple, foi lançado em 1990, infelizmente, o vocalista Andrew Wood faleceu dias antes do lançamento desse disco aqui, que é um petardo, cara, é uma banda que teria um puta de um sucesso no mundo do rock, inclusive, eles eram considerados a banda promissora do rock dos anos 90, e daquele movimento grunge, né, ainda o Nirvana não tinha estourado, o Perdian nem existia, cara, e Mother Love Bone surgiu, aí, pra estourar, aqui tem Stone Gossard, e Jeff Amant, que é o baixista, que, depois dessa tragédia, né, do final do Mother Love Bone, montou o Perdian, e aí vocês conhecem, né, o sucesso que foi, aqui tem músicas como, é, Honey Roller, Petardo, This Is A Shangri-La, também, infelizmente, Mother Love Bone só ficou com esse disco aqui, mas, vale a pena, pegar, comprar esse CD, e ter na sua coleção. Aí, chegamos aqui, ó, ao sétimo lugar, que é o Mad Season, o Mad Season, também, é um projeto, foi um projeto, né, do Lane Staley, do Alice Inchance, com o Mike McGrade, do Perdian, o Barrett Martin, baterista do Screamin' 3, ou seja, todas as bandas de Seattle ali, e os caras se reuniram e montaram o Mad Season. E o Mad Season só lançou um disco, mas, veja só, um disco maravilhoso, um disco que, assim, vendeu mais de 500 mil cópias, só nos Estados Unidos, então, assim, os caras tinham aquela pegada do rock setentista, com algumas picadas de blues, e, é claro, as influências do Perdian e do Alice Inchance, que a voz do Lane Staley, aquela voz mais arrastada, né, poderosíssima, um cara afinado pra caramba, não tem como você ouvir e não detectar ali que é a voz do Lane Staley, né, que é uma característica dele. Então, vale a pena, o disco chama Above, e o Mad Season, infelizmente, só teve esse disco de lançamento, infelizmente, os caras não continuaram, mas vale a pena ouvir aí o Mad Season. Cara, tem, inclusive, uma música deles, foi um hit, tocou muito na MTV, nas rádios, que chama River the Sight. Essa música aí, realmente, fez muito sucesso e deixou a banda ali no top das... de mais sucesso da época. Chegando ao sexto lugar aqui, eu selecionei o Iron Maiden. Exatamente. É, vocês vão me perguntar Iron Maiden? Não, esse é o primeiro, o Iron Maiden é a história, inclusive eu fiz um vídeo sobre a história e sobre esse disco. O Iron Maiden, aqui é o disco, chama Maiden Voyage. São gravações de 1969 e 1970, e esse disco aqui, infelizmente, não foi lançado lá no começo dos anos 70, devido a problemas de gravadora mesmo, né. Aqui, ó, Barry Skills, é o baixista, estilo galopante, é o cara que fazia as composições, o cara é o mentor da banda, e o Barry Skills, cara, deve ter uma entrevista aí que ele falou que ele ficou feliz porque surgiu um outro Iron Maiden que fez sucesso, porque se dependesse deles, provavelmente não seria o sucesso que esse Iron Maiden faz. Mas aqui tem Falling, tem Liar, Ritual, grandes músicas, é um rock mais progressivo. Aqui tem o Trevor Tones, que tem uma pegada de guitarra pesada, mas ao mesmo tempo com toques de blues, né. É um rock progressivo, vale a pena aqui, ó, essa compilação aqui, eles pegaram todos os singles que eles gravaram aí entre 69 e 70 e lançaram em 98 esse disco aqui, ó, Maiden Voyage. É isso aí, em quinto lugar, eu vou chegar aqui com uma banda também que, infelizmente, poderia ser um grande sucesso, mas os caras ficaram só nesse disco também, Bubbles Creation. Vocês não vão ver quase nada deles na internet, mas esse disco, que capa original, sensacional aqui, ó, uma lâmpada saindo do meio do fogo. Bubbles Creation, End of the Page, é uma balada maravilhosa. Aqui tem dois petardos pesados, Having a Good Time e Satan. E aqui, cara, o cara principal aqui, o guitarrista e vocalista do Bubbles Creation, foi Paul Parkinson. Esse cara, ele fazia todas as composições e todas as letras, mas era um cara que sofria muito com depressão, um cara que teve muitos problemas aí ao longo da vida, já faleceu, mas esse documento aqui, histórico, essa obra, ficou ali no porão, vamos dizer assim, obscuro e abandonado, esse material, lá no Cavern Sound Studios, que fica lá no Missouri, nos Estados Unidos. Cara, e alguém encontrou essa fita aí, da época, são gravações de 1969 e 70, e lançaram esse disco aqui, que é sensacional. Bubbles Creation também, vale a pena vocês conferirem. As letras falam do diabo, falam de escravos assalariados, que até hoje tem, né? De prisão, coisas mais depressivas. E, infelizmente, só ficou nesse documento histórico, nessa obra, que é um disco que eu ouço muito, Bubbles Creation. O disco se chama You Want, Remember Dying, que significa assim, você não vai se lembrar de morrer. Exatamente isso. Então, fica a sugestão aí. Outro disco aí, que eu selecionei aqui também, é uma banda que seria muito promissora do rock, chamada Granicus. Está aqui, ó. Disco fantástico, intitulado Granicus. E essa banda aqui, ó. Esse disco foi lançado em 1973. E aqui, os caras principais eram o Joey Batalha, baterista. E Alpinel. Alpinel era um guitarrista, e era um ex-combatente da Guerra do Vietnã. E ele chegou, ele foi visitar o Joe Batalha, que estava no hospital, e lá eles decidiram montar uma banda. Cara, e aí saiu Granicus. Esse disco aqui, ó, tem You're in America, Bad Talk, Prayer. Cara, são músicas fantásticas. Infelizmente, só teve esse disco também. E aqui tem uma canção, chamada Cleveland, Ohio. E foi por causa dessa canção que a banda tomou um tiro no pé, no próprio pé. E acabou, assim, depois do lançamento desse disco. Porque numa entrevista de rádio aí, os caras usaram essa música, cara. Como sátira, a tragédia que teve em 1969, lá em Ohio, que tinha o rio mais poluído dos Estados Unidos, e teve um incêndio lá, uma tragédia. E, cara, a população ficou indignada com essa letra, e com a entrevista dos caras também. E aí foi um tiro no pé, os caras ficaram proibidos de tocar lá, de se apresentar. Então, assim, um disco que só foi sair depois, em 97. Mas fica aqui, ó, a sugestão que eu dou pra vocês. Woody Lethal, um puta de um vocalista. E o Granicus, infelizmente, tem essa obra aqui que ficou perdida, mas vale a pena, sonzeira, rock setentista. E eles eram promissores, hein? Eles eram o futuro do rock'n'roll americano. Chegamos aqui, ó. Terceiro lugar que eu separei aqui, ó. Essa banda vem lá do Canadá, chama War Pig. War Pig, tudo junto, tá? Só lançaram esse disco aqui em 1970. Meu, tem uma faixa aqui, ó, Flagget, Tote Nuts também. São dois petardos, aquele Hardcore, pesado dos anos 70, um baixo, uma guitarra, uma bateria só, uma coisa maravilhosa. Tem uma música aqui, inclusive, chama Rockstar, que é o grande hit deles. Tocou muito lá no Canadá. E Rockstar, se vocês ouvirem, é a... Cara, acho que foi a grande inspiração por Deep Purple lançar a música Fireball, em 1971. Então, o Fireball, eu falo que não foi uma inspiração, foi um plágio descarado, porque é do começo ao fim. A única coisa diferente ali é a letra, né? E a introdução da música do Fireball começa na bateria, essa daqui começa na guitarra. O resto da música é uma cópia deslavada de Rockstar do Warpig. Essa banda aqui, infelizmente também, não sei porquê, mas lançaram só esse disco aqui. O Ricky Domoyer, que é o cara principal aí, compositor. O timbre de voz dele é, assim, bem parecido com o do Ian Gillan. O Ian Gillan que, como eles copiaram uma música do Warpig, de repente, o Ian Gillan também teve algumas influências desse cara aqui, fantástico, é o Ricky Domoyer, guitarrista, vocalista do Warpig. Fica aqui a dica, puta de um CD, maravilhoso. Meu segundo lugar é aqui, já fiz um vídeo, vocês podem conferir, está no canal aqui, essa banda aqui, Moses. E o Moses é lá da Dinamarca, um Power Trio poderosíssimo. Lançaram esse disco aqui, chama Changes, em 1971. Só tem seis faixas, você não vai encontrar quase nada deles no Google, mas no YouTube você encontra, você consegue ouvir esse discaço que eu adoro, ouço muito até hoje. Aqui tem Warning, tem a Changes, que é um peso, eles não negam que a influência deles é Black Sabbath. Isso está na cara, e o Black Sabbath é da mesma época. I'm Coming Home, Bikini, Sky Air, são músicas fantásticas. Aqui o Soren Rodberg, faz um vocal grave, um vocal rasgado, bem estilo anos 70. e o som de guitarra aqui também, lembra muito Tony Naomi, riffes pesadíssimos. O cara principal aqui também, juntamente com o Soren Rodberg, é o Jordan Villanzen, que faz uma linha de contrabaixo maravilhosa. Então vale a pena que vocês colocarem na sua coleção Moses, lá da Dinamarca. Os caras só lançaram 500 cópias na época, então é um documento histórico isso aqui, uma obra da história do rock. E o grande campeão aqui que eu deixei em primeiro lugar é The Jumson Brothers, está aqui ó, o único disco dos caras, produzido aqui por Frank Rogers, e esse disco aqui eu ouço muito, o Jumson Brothers foi formado em 2007, e esse disco aqui foi lançado em 2010, se eu não me engano foi em 2010, exatamente. É o único disco deles, aqui tem músicas maravilhosas como Ride My Rocket, Hey Girl, Motorun, On The Run, nossa, que músicas, são músicas que você pega tipo assim, só motocicleta, sai na estrada, são músicas sensacionais, e eu falo assim, cara, sem dúvida nenhuma, que aqui tem grandes influências do Black Rose, uma grande banda dos anos 90, com o Led Zeppelin, Alman Brothers, também tem muita influência nesse disco aqui, e Liner Skinner, também, até o visual do cara principal aqui, que é o Chris Stopleton, que é o vocalista e guitarrista, ele tem um estilão assim, usa chapéu de cowboy, ele é um cara muito, bem conceituado, na música country, inclusive ele foi compositor da Adele, foi compositor da Sheryl Crow, então é um cara respeitadíssimo no mundo country, e esse projeto aqui, é um rock pesadaço, com influências do country, do blues, mas é um disco, que eu não tenho o que falar, cara, infelizmente a banda também, não sei por quais motivos, mas, só lançou esse disco aqui, e vale a pena, esse documento de 2010 aqui, ó, E é isso aí, rockers, foi aqui, claro que tem outras bandas, eu posso citar aí, de repente, Fuse, Mariane, tem um projeto do Sepultura, também, em 95, que é o Neobomb, foi um discasso também, mas, não teve muita, assim, coisa diferente da época, né, aqui que eu citei, são bandas que fizeram aí, história, com um disco só, e poderiam ter, continuado uma carreira, mas, com esses problemas aí, de, falta de cultura, cara, e, problemas, com gravadoras, que não querem, não queriam investir, no caso, né, infelizmente hoje, tem muita banda aí, boa pra cacete, que tá perdida aí, e não tem apoio, financeiro, de gravadoras, porque hoje a música, virou um negócio, um grande negócio, e então, os caras vão apostar em, Pablo Vittar, vão apostar em Anitta, é, pisadinha, meu Deus do céu, é muita, encrenca, é muita porcaria, que hoje, vem na mente aí, dos brasileiros, e, fazer o que, né, vamos nós, que somos do rock'n'roll, vamos lutando aqui, pela causa, e continuar, mantendo o rock vivo, certo, rockers, se inscreva no canal, dê seu like, agradeço desde já, por todo mundo que tá dando apoio, e agradeço aí, de ter deixado eu entrar na sua telinha de novo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e pau na máquina, rock'n'roll sempre, para o dia, valeu rock'n'roll, do rock'n'roll, do rock'n'roll, do rock'n'roll, do rock'n'roll, do rock'n'roll,